Bom dia, apresento hoje então uma cédula da Índia, o novo valor de duas rupias, observem aqui o símbolo da Índia, né, esses três leões aqui, o valor é de duas rupias, né, aqui então vem a marca d'água da cédula, né, que é um item de segurança. Observem aqui as letras utilizadas ao alfabeto hindu, aqui, né, mas observem que aqui ele está escrito em inglês, né, porque ela foi uma colônia da Inglaterra, né, aqui então é o símbolo nacional da Índia, né, o brasão da Índia. E aqui, aos fundos então, temos aí o tigre, né, da Índia, observem as letras utilizadas lá na Índia, Está então uma cédula hindu, os anos de 68 até 70, década de 60, mais ou menos, que essa cédula circulou na Índia. Observem aqui a numeração de segurança, né, toda a cédula tem uma numeração de segurança, Está aí então uma cédulazinha, nesse tom vinho, no valor de duas rupias, espero que todos tenham gostado, Meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.